Medidas de Apoio ao Emprego e às Empresas Lay-off Simplificado Para combater os efeitos provocados pelo Covid-19, foi aprovado um conjunto de medidas com o objetivo de apoiar o emprego e as empresas. Se a sua empresa se encontra numa das seguintes condições, encerrada por determinação das autoridades públicas, com a atividade parada por falta de procura, tenha sofrido uma redução do volume de negócios que exija adequar a capacidade produtiva ao volume de atividade, pode beneficiar do regime simplificado de acesso ao Lay-off criado pelo Governo. O Lay-off Simplificado é um apoio financeiro e extraordinário às empresas destinado exclusivamente ao pagamento de remunerações durante períodos de suspensão dos contratos de trabalho ou de redução temporária de horários de trabalho. No caso de suspensão dos contratos de trabalho, o trabalhador tem direito a dois terços da sua retribuição líquida, com o limite do salário mínimo nacional de 635 euros e com o valor máximo correspondente ao triplo do salário mínimo nacional de 1.905 euros. Esta retribuição é assegurada em 70% pela segurança social e em 30% pelo empregador. Se um trabalhador, em situação normal, receber um salário de 960 euros, tem direito a receber dois terços daquele ordenado, ou seja, 640 euros. No caso de redução do horário de trabalho, o trabalhador tem direito a ser remunerado pelo empregador, na proporção de redução do horário. No entanto, a remuneração final do trabalhador terá de ser no mínimo de 2 terços da sua remuneração base. Nestes casos, o trabalhador terá ainda direito a receber uma compensação remuneratória até prefazer os 2 terços do seu salário. Esta compensação será paga em 70% pela segurança social e em 30% pelo empregador. A soma da remuneração em função da redução de horário e da compensação não pode ultrapassar o triplo do salário mínimo nacional, isto é, de 1.905 euros. Se dois terços do salário normal e líquido de um trabalhador correspondessem a 640 euros e se numa situação de redução do período normal de trabalho recebesse um salário de 531,84 euros, o trabalhador terá direito a uma compensação de 108,16 euros. A entidade empregadora está isenta de pagamentos à segurança social relativamente aos trabalhadores abrangidos e membros dos órgãos estatutários, estando também isentos os trabalhadores independentes que sejam entidades empregadoras e respectivos cônjugos que com eles trabalhem. Para apoio à retoma da atividade da empresa, os empregadores que beneficiem do apoio têm ainda acesso a um incentivo financeiro de 635 euros por trabalhador, pago de uma só vez. As empresas têm ainda à disposição um plano extraordinário de formação de IFP com o apoio que pode atingir até 635 euros por trabalhador. Para mais informações, consulte covid19estamoson.gov.pt